Quando existe paternidade sócio-afetiva, ela supera a ausência de vínculo biológico e impede mudança de registro de nascimento caso o pai volte atrás na decisão. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O sorriso largo e feliz é de agradecimento. A advogada Priscila Figueiredo ganhou o sobrenome e o amor do companheiro da mãe quando tinha apenas dois anos. Na época, o pai biológico não quis assumir a paternidade. Quando eu avisei ao pai dela que eu estava grávida, ele também ficou muito assustado e aí diante disso não assumia. Quando ela nasceu, eu queria que ele registrasse e meus pais sempre diziam não, ele não vai registrar. Por quê? Porque ele não te assumiu, não assumiu a filha, então ele não é o pai dela. Mas tudo mudou quando Nívia conheceu o homem que transformaria a história da filha. Na verdade, tudo para mim aconteceu de uma maneira muito natural. Eu não me recordo exatamente qual foi o momento em que ele entrou na minha vida. É como se desde quando eu nasci ele já existisse. Então, realmente o afeto é muito real, é muito natural. Sempre foi muito carinho, muito amoroso. Meu pai é uma das pessoas, meu pai de coração é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. A paternidade socioafetiva é quando existe um vínculo social e a relação é reconhecida por todos como de pai e filho ou filha. A filiação socioafetiva é uma construção de papéis. No exercício dos papéis parentais de pai e filho, o pai se reconhece naquela função, o filho se reconhece naquele lugar socialmente. Seja na escola, seja no meio da família, no meio social dos amigos. Ali se estabelece diariamente essa responsabilização, esses cuidados, o afeto da construção diária. E quando você menos espera a construção da filiação socioafetiva, ela se efetiva realmente. Em Goiás, um homem tentou na justiça retirar o registro e os alimentos pagos para dois filhos que ele havia registrado. No caso do primeiro filho, o homem fez o registro espontaneamente, depois que começou um relacionamento com a mãe da criança, mesmo sabendo que não era o pai biológico. Já a segunda criança, ele registrou acreditando ser filha biológica dele. Quando a menina tinha 13 anos de idade, o homem, suspeitando da infidelidade da mulher, entrou com a ação para alterar o registro civil. Só depois que ele morreu, com o exame de DNA, ficou comprovado que não era o pai biológico. Em primeira instância, o pedido para mudar os registros foi aceito. Mas o Tribunal de Justiça de Goiás reformou a sentença e garantiu a paternidade. No STJ, a ministra relatora do caso, Nancy Andrigue, manteve inalterados os documentos de registro e ressaltou que a presença de vínculo afetivo supera a falta de vínculo biológico nas situações em que o autor da ação tenha interesse em retirar a certidão de nascimento puramente por não se verificar a relação genética que ele imaginava existir.